Olá, no último vídeo eu falei dos três pilares para alavancar a sua liderança e a sua equipe. Você gostaria de saber qual é o segundo pilar que pode levar você além e fazer você enxergar aquilo que é realmente importante? Eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança. E nesse segundo pilar eu quero falar para você do poder do foco. E não somente o poder do foco, como a gente já ouviu N pessoas falar Ah, se eu pensar que eu nunca vi uma Brasília laranja ou que eu nunca vi um carro laranja você vai começar a andar pela rua e você vai perceber que existem N carros laranja. Ah, às vezes eu quero comprar alguma coisa e você percebe que N pessoas tem aquela coisa. Eu quero trazer para você, líder, sobre o poder do foco quando você estiver diante da sua equipe com a seguinte situação. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu quero compartilhar com você. Às vezes a equipe ou algum liderado traz a seguinte pergunta As coisas não estão dando certo, como que eu posso fazer isso? Você, líder, tem o papel de mudar o foco dele e você pode mudar o foco dele com um simples ajuste na mesma pergunta. E você pode fazer o seguinte O que você deveria fazer melhor para que as coisas dessem certo? Qual das duas maneiras você acredita que vai melhorar o foco da pessoa? Se as coisas sempre dão erradas, o foco está onde? Está no problema, está naquilo que não funciona, está naquilo que não dá certo. E se você usar o poder do foco e você, líder, tem esse talento de mudar o foco do seu liderado e até mesmo o seu foco com uma simples pergunta O que você poderia fazer de melhor? O que você poderia fazer de diferente? Ou que outra maneira você tem para se fazer essa mesma coisa que vai te trazer um resultado melhor? E aí você muda o foco do seu liderado, você muda o foco da equipe e faz a equipe performar. O poder do foco faz com que a pessoa enxergue possibilidades e traga soluções para aquilo que é, às vezes, óbvio para uma pessoa mas que para ela que está com o foco naquilo que é o problema, o problema, o problema, o problema não está tão óbvio assim. Eu fico muito feliz por você estar me acompanhando, de verdade e eu estou aqui muito comprometido em entregar um conteúdo que vai trazer resultado para a sua liderança que vai trazer um resultado diferente para a sua equipe e se você está gostando disso aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, nesse meu canal se inscreva nesse canal em algum lugar aqui, talvez você esteja assistindo depende de onde você está assistindo pode ser que tenha um link em cima para você se inscrever ou pode ser que esteja um link embaixo aqui para você se inscrever também e o grande desafio é o seguinte deixe o seu comentário aqui embaixo contribua com as pessoas que estão assistindo também porque eu tenho certeza que você, como um bom líder tem N histórias ou já passou por situações assim ou já potencializou a sua equipe simplesmente mudando o foco e fazendo isso com muita rapidez e segurança muito obrigado por ter assistido deixe um joinha aqui nesse vídeo até mais e aí e aí e aí e aí